Fala pessoal, bom, bora continuar nossos vídeos de retrospectiva, os próximos tá, eu não vou fazer muita cerimônia não, a ideia é a gente ser objetivo, não perder tanto tempo, ser um vídeo mais dinâmico, então cortar aquela baboseira toda lá, é Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo, não sei que dia que tá indo ao ar isso aí, vamos seguir com o jogo rápido aqui com os nossos vídeos. Enfim, o primeiro vídeo que eu não vou falar hoje da Cielo ainda foi em janeiro, mas como eu não tinha certeza e o vídeo tava ficando muito longo anterior, ficou esse do dia 31 de janeiro, vamos comentar aqui junto com fevereiro. A Cielo foi o primeiro resultado que saiu do ano de referente ao ano de 2020, ainda em janeiro de 2021 e a Cielo continua com sérios problemas, o segmento de adquirência ele não parece que vai melhorar, que vai retornar aos níveis de rentabilidade do passado, nós vimos que lá o yield de receita segue caindo na melhor das hipóteses estabilizando, então a Cielo do passado ela não existe mais, aquela Cielo que lucrava tanto, o mercado mudou, hoje é uma empresa bem menos interessante, é claro, hoje ela tá valendo bem menos também, tá valendo uns 6 bi, mais ou menos, que enfim, até justifica hoje a Cielo com o que tem da Cateno, mas o mercado continua estagnado, não é dinâmico, então a Cielo é um dos exemplos que a gente tem nessa geração aí que o canal pegou de empresas, claro que é uma empresa excelente, mas foi piorando, foi piorando e ficou ruim, acontece pessoal, vai acontecer na carteira de vocês, não é uma questão de se vai ter, não, vai acontecer e digo mais, se vocês tiverem uma carteira diversificada vai ser uma, duas por ano, tá? Então não adianta ficar apegado em ações que pioraram, que perderam suas vantagens, ou que o mercado deixou de ser interessante, a gente continua olhando a Cielo, o dia que voltasse a ser interessante, a gente volta a se interessar por ela, assim como eu falei da Taurus no vídeo passado, assim que eu não vou falar de Eternity no final do ano, são empresas que pioraram, ficaram ruins, estavam destruindo o valor, poucas delas voltam a ser boas, tá? Então vocês estão vivenciando isso, vão anotando aí, né, Cogna, IRB, Cielo, Oi, faz uma listinha, vai ser duas, três que vão voltar boas, então essa questão de ficar apegado, de não querer sair dessas empresas, é muito ruim para vocês como investidores, vocês têm que tentar evoluir, passar a borracha, aceitar os erros, aceitar que alguns investimentos deram errado, bom é uma pedra em cima e segue adiante, o custo de carregar, isso aí é muito grande, não é nem só financeiro, mas você fica preso ainda na empresa, ela tá lá na outra carteira, toda vez você olha, isso te impede de passar a borracha, de seguir em frente, de ver coisas novas, você vai ficar preso ali, tá? Então é um custo muito mais psicológico do que financeiro, não fiquem presos em ativos ruins, tá? Isso não é gerar carteira, isso é cuidar da sua carteira, não confunda cuidar da sua carteira com giro, tá? São coisas bem distintas. Enfim, depois a gente fez um videozão de prévia, né, já tinha saído o Cielo, agora sim entramos em fevereiro, um vídeo de prévia, aquele vídeo geralzão, né, às vezes eu faço, às vezes não, esse último trimestre eu fiz ele gravado, mas eu gosto de fazer em live, né, dizendo o que eu espero das empresas, o que vem, isso é importante, é um pouco do que nós estamos fazendo aqui na retrospectiva, né, o que eu espero das empresas, o que que é, bateu a porta aí, releva o barulho, o que que, pra depois você saber o que que veio, se você não tem expectativa, você vai olhar o resultado, você vai ficar meio perdido, né, você tende a muito ser contaminado pelos vieses, mas se você tem pelo menos em mente, assim, olha, tá uma empresa, eu tô esperando isso, se vier bom, se vier melhor, ótimo, se vier pior, não quer dizer que, ah, eu vou vender, não, você vai lá olhar o que que aconteceu, por que que aconteceu, é pra você tentar tirar alguma coisa, você simplesmente fica lá passivamente esperando vir, né, vai acontecer o que aconteceu com o Cielo, né, vai ficar uma empresa, as empresas vão piorar, você não vai saber o que tá acontecendo, ou você vai ficar contaminado pelo viés de uma empresa, continuar achando que tá tudo bem quando não tá, então é importante, você não precisa formalizar, igual eu tô fazendo um vídeo de prévia, ó, tá uma empresa, eu espero isso, tá uma empresa, aquilo, mas tem que pelo menos ter ideia na cabeça, né, saiba o porquê você tem cada ativo na sua carteira, né, tem que ter um porquê, né, eu tenho tal ativo por causa disso, por causa daquilo, eu espero isso, espero aquilo, né, os pontos frágeis são esses e esses, porque aí a hora que vem o resultado, você encaixa, né, nesse framework, você tá muito melhor preparado pra entender o que tá acontecendo, tá? Enfim, vídeo do exterior, falamos da T-Mobile, um case bem interessante, porque é tido, né, essas empresas de telecom como grandes geradoras de caixa, pagadoras de dividendos, e a T-Mobile é exatamente o oposto, empresa agressiva de crescimento, cresceu bastante nos Estados Unidos, roubou mercado da AT&T e da Verizon, né, um jeito diferente de olhar essas empresas de telecom, bem interessante a T-Mobile pra quem quer ter uma empresa dessas na carteira, mas gosta de um perfil de empresa mais de crescimento do que de dividendos, legal. Tanger Outlets, esse aqui foi um belo de um achado também, tá, esse foi um bom vídeo, recomendo vocês assistirem, por quê? Tanger, simplificando, um reach de Outlets, ele vinha de anos difíceis, né, o mercado de varejo americano, assim, vinha numa queda com ascensão do e-commerce, cara, quando veio a pandemia, muita gente achou que ia acabar, né, ele apanhou loucamente, como é que aconteceu? A gente acompanhou essa tendência aqui, veio o Omnichannel, o pessoal entendeu que o físico era muito importante junto com o online, tá? Então, o Tanger ganhou um certo protagonismo nessa história, né, o Tanger e os outros ativos ou os outros REITs que tinham ativos bons, shoppings bons, porque as grandes marcas, as grandes empresas continuam precisando de lojas físicas boas, de boas qualidades, de boa qualidade, em boas localizações, em bons centros de compra. Então, o SPG, o FRT, o Tanger continuam muito interessantes, tá? Foi uma boa sacada, enquanto eu ainda tava no meio da pandemia, ó, né, o Tanger tá voltando, tá voltando bem com o Omnichannel, trocando o perfil dos lojistas, saindo um pouco do varejão lá, do apparel, do vestuário, pra outras coisas diferentes, tipo loja da Tesla, loja de móveis, que era o que tava super bem no momento, né, mostrando que quando você tem ativo de qualidade, né, às vezes o mercado muda, você consegue mudar junto. Depois começam os resultados, Bradesco, não tem nem o que falar, o ano dos grandes bancos foi muito bom, né, em 2020, com a pandemia, tinha um certo risco, sim, de ter uma onda de default, de problemas de crédito, mas não se confirmou, esse ano tudo quase que normalizou pros grandes bancos, continua tudo bem, pessoal, torce o nariz ainda, infelizmente, o pessoal vai aprender no futuro, a hora que, né, esses bancos mostrarem o retorno que eles têm, tá? Então, virou modinha de banco digital, estamos vendo aí os bancos digitais sem conseguir ter bons resultados, e os grandes bancos todos, né, muito bem, a gente já fala de Banco do Brasil a seguir. Aqui a gente, foi uma live meio geral, eu experimentei em diferentes modelos de lives, né, de resultados, e nesse momento aqui eu tava escolhendo um caso pra acompanhar, no caso aqui, o BB Seguridade, assim, eu meio que cansei um pouco do BB Seguridade, o negócio é bom, mas a empresa não é dinâmica, assim, as linhas de seguros que eles têm são muito boas, né, tá atrelado, seguros de cauda longa e tal, dentro do Banco do Brasil, mas ela nunca, né, se desenvolveu e usou essa vantagem competitiva a seu favor, então, assim, hoje eu gosto de coisas mais dinâmicas, não é um ativo ruim, dá pra você ter uma carteira de longo prazo, né, algo bem mais sólido, mas, de verdade, eu tenho preferido outras coisas mais legais, inclusive, outros seguradores, como a PortoSeguro, por exemplo. Texas Instruments, outra bela empresa no exterior, né, que fabrica um monte de componente eletrônico também, não os processadores mais avançados, mas muita coisa interessante, empresa de qualidade, excepcional, vale a pena também olhar, né, e considerar aí no seu portfólio. Physicians Realty Trust, voltando para os REITs diferenciados, o Physicians nem é tão diferenciado, assim, né, um REIT de healthcare que trabalha mais com consultório e tal, né, consultório, bem mais ou menos, eles chamam de office, mas não é um escritório, tá, pessoal, né, o medical office é mais um consultório, qualquer outra coisa. Claro, não é exatamente consultório também, pode ser local para fazer um procedimento ambulatorial, mais simples, né, mas coisas do tipo, não é um escritório que alguém está lá, com secretária, escrevendo, não, gente, é um medical facility. E tá muito bem, né, essas instalações meio que deram uma volta com a pandemia, o pessoal, né, tá dando cada vez mais valor, é descentralizar daquele hospitalzão, fazer um atendimento mais distribuído, você consegue ter vantagens para todo mundo. eu gosto muito do DOC, para mim é um dos três melhores REITs aí de healthcare. Depois, Engie, esse foi um vídeo muito caprichado, teve bastante view na época, falando sobre o setor de energia elétrica, que era uma coisa que eu não tinha falado muito até 2019, no canal, né, então, esse ano, até 2020, desculpa, esse, eu tô perdido nos anos, não sei se vocês perceberam, esse ano de 2021, eu falei bastante de elétricas, de Engie, de energias do Brasil, de equatorial, de Taesa, de crise hídrica, de geradoras, né, falamos à vontade, ninguém pode reclamar disso, então, foi um primeiro grande vídeo, assim, de elétrica, fez bastante sucesso, a Engie não tem muito o que falar, né, empresaça aí, para o futuro, excepcional, teve um Engie Day recentemente, talvez seja um dos vídeos que eu faço no começo de 2021. Depois, mais uma live de resultados, falando de Renner, de TOTUS, de TIM, né, TIM acho meio subestimada, TOTUS, legal também, Multiplan, né, talvez essas empresas de shopping apanharam mais que deveriam, né, elas não sofreram de tudo assim, Multiplan Day foi bom, a ERE, um baita de um engodo, né, de IPO, galera comprando aí, historinha, que é energia renovável, mas você tem que entender quem que está ganhando dinheiro, energia renovável é uma realidade? É, energia eólica, hoje é a energia renovável mais rentável? É, só que não é a ERE que está ganhando dinheiro, né, são as outras empresas, tá, o negócio dela não é tão bom, tem a margem muito baixa, muito custo de material, então vocês têm que sempre tentar entender onde que está a geração de dinheiro, tá, que mais? Estudo de caso da Sanepar, né, outra empresinha redonda, resiliente, que segue sólida, esse ano teve crise hídrica, teve, qual que foi o impacto financeiro na Sanepar? Quase que nenhum, tá, ela vai fechar um ano com um ano recorde, tudo bem redondo, teve reajuste tarifário, teve reajuste que foi postergado? Teve, mas, enfim, vai somando, uns vão sendo atrasados, depois volta de novo retroativo, cara, a Sanepar é uma bela empresa resiliente para você ter na carteira, pessoal que não estuda fundo, infelizmente, não compra pela questão do governo e das Units, mas você que está disposto a ir um pouquinho mais e olhar, vai ver que o governo faz, inclusive, uma boa gestão da Sanepar, e que as Units foi uma melhora para a empresa, foi uma melhora de governança, porque ela tinha uma influência muito maior do governo e depois do modelo de Units, né, diminuiu a participação do governo, então Sanepar é redondíssimo aí, foi escolhido. O Banco do Brasil vale as mesmas coisas que eu falei para o Bradesco, com a diferença que o Banco do Brasil, ele é sempre um pouco mais arriscado, tá, o Banco do Brasil tem uma qualidade de crédito mais duvidosa, então quando tem uma crise, geralmente ele sofre mais, mas também em uma retomada de recuperação, geralmente ele recupera mais, tá, tem os dois lados da moeda, é uma questão bem de perfil, é um banco bem gerido, tá, apesar de ser do governo, de novo falando isso, apesar de ser do governo, é bem gerido, tem bons resultados, se a gente não tivesse Itaú, Bradesco, Santander, ia estar todo mundo falando que o Banco do Brasil ia ser uma excepcional empresa, porque ele é uma empresa boa, claro, né, dependendo, eu até prefiro hoje Itaú, Bradesco, nos grandes bancos, eu prefiro ficar na manha, eu prefiro arriscar com outros ativos em outros setores, mas o Banco do Brasil é uma boa opção, para quem quer ter empresas mais dinâmicas, não mais dinâmicas, mas uma empresa que vai ganhar mais, quando está bom, em contrapartida, perder mais nos momentos ruins, aqui não sei por que está aparecendo essa live do livro do Buffett aqui, porque a comunidade de membros foi só no meio do ano, só em julho, enfim, devo ter cadastrado cada data errada, ficou como se fosse no começo do ano, você ignora, mais para frente eu falo aí, de quando surgiu a comunidade, foi bem importante para o canal, teve bastante vídeo em fevereiro, qual que foi, deixa eu só confirmar aqui pessoal, o último vídeo do mês, tal, até fevereiro, 28 de fevereiro da Petrobras, depois do UMH REACH, então, voltando aqui, aqui, esse vídeo da Petrobras, o último de fevereiro, então vamos lá, a meta é o vídeo não ficar tão longo, eu já estou mal cumprindo a meta, Shopify, recentemente teve gente perguntando no canal, uma empresa que bombou durante a pandemia, o desafio agora, tentar manter os patamares, que foram elevados durante a pandemia, é uma empresa que vale muito dinheiro, então, tem que compensar, o ADC REACH, o AGREE REACH, bem interessante, uma estratégia um pouco diferenciada, dentro do segmento de REACH de varejo, que é muito parecido, muito mais do mesmo, mas o ADC traz um diferencial, isso é legal, é importante você entender isso, porque ele é interessante, porque ele faz o que os outros fazem, mas tem um diferencial, muita gente não entende de onde vem, fica só comprando porque é do Buffett, porque é do não sei o que, mas ele é um REACH interessante sim, IRB, entra tudo que eu falei lá da Cielo, no IRB é mais grave, porque o IRB, de fato, ocorreu algo, a Cielo foi piorando um pouquinho, um pouquinho, aos poucos, é difícil para o investidor, o pior caso possível, o investidor vai piorando aos poucos, no IRB não, teve um evento, claro, que houve algo sério, não vou repetir tudo aqui, mas teve uma hora que chegou, que ficou claro, que a empresa não era aquilo, do que a gente imaginava, acabou ali o interesse em investir nela, você investe em empresas, porque você espera alguma coisa, quando ficou claro, que o que a gente esperava, não era aquilo, acabou ali, esquece, põe uma pedra em cima, assume o prejuízo, se for o caso, e bola para frente, então o pessoal ficou, e está até hoje o IRB, e o IRB não vem melhorando, é um dos piores casos, desses de empresas que pioraram, porque os números atuais, não são bons, mais uma live de elétrica, as energias do Brasil, Carrefour, Locamérica, aqui que a gente falou, estudo de caso, da Movida, que eu já falei bastante aqui, uma empresa que eu gosto bem, mesmo com a fusão da Localiza, e Unidas, com a compra, HDAFC Bank, um dos vídeos mais exóticos, do canal, um banco indiano, um baita de um banquinho, bem interessante, resultados bons, bastante potencial, só não gostei, porque ele é caro para diabo, você tem aqui no Brasil, os bancos bem mais, excelentes bancos no Brasil, mais acessíveis para comprar, você tem o JP Morgan, no exterior que é fantástico, você tem lá um Morgan Stanley, se quiser, só investimentos, tem as empresas dos fundos, BlackRock, muita coisa mais interessante, eu acho, que o HDFC, mas não é uma empresa ruim, eu só acho que cobra-se muito caro por ele, e tem opções outras melhores, O MH REACH, outro REACH que eu gostei muito, fora do radar, ele é lá dos espaços, para RVs, para, para os, nossa, deu um branco agora, para aquelas casas móveis, que você compra, móveis de um lugar para o outro, ou para, para os RVs e tal, cara, bem legal o MH, ele está em um segmento interessante, que tem, que o mercado está aquecido, e ele também tem um diferencialzinho, de comprar as propriedades, que não estão indo bem, de melhorar, de fazer um turnaround, eu gosto muito desses ativos, que compram propriedades, meio desvalorizadas, para transformar, e transformar em coisas boas, então, recomendo, apesar de ser bem menor, não é um dos REACHs, referências do setor, mas é bom, e para fechar o mês de fevereiro, Petrobras, um ativo muito, que atrai muita atenção, tanto positivo, quanto negativamente, Petrobras começou o ano, com dificuldade, com intervenções, e terminou com dificuldade, com aumento no preço do petróleo, bem expressivo, pressão, sobre o preço dos combustíveis, enfim, quem quiser, Petrobras tem que aceitar isso, a boa notícia, que o plano dela, de longo prazo, segue tudo bem, desinvestindo, ativos não cor, focando no pré-sal, o pré-sal, está cada vez melhor, cada vez mais lucrativo, aquelas mega estruturas, lá, fantásticas, em Búzios, é muito legal, esse panorama da Petrobras, mas ela tem que seguir estratégias, seguir desalavancando, agora a dívida dela, até que está tranquila, mas vendendo os ativos não cor, acelerando o pré-sal, embora seja difícil, do ponto de vista, mais político, isso tudo, o pessoal, não gosta nem um pouco, quer administrar preço, vão criar imposto, para exportação de petróleo, enfim, não está nada fácil, mas é isso, tem que entender bem a Petrobras, e aceitar ou não, eu acho que a Petrobras, em alguns anos, no futuro, vai ter uma posição interessante, mas tem que continuar isso aí, não pode vir intervenção, sejamos justos, o governo ameaçou, ameaçou, mas não interviu, até o momento, enfim, tem que vender as refinarias, que está enrolado, esse que é o problema, tudo que ela precisa fazer, para melhorar, é meio que enroscado, mas bem ou mal, ela vem fazendo, e já melhorou muito, acho que tem potencial, para melhorar, claro, vocês sabem, que eu gosto muito mais, a PetroRio, acho a empresa bem mais interessante, mas não dá para negar, que a Petrobras também, está melhorando, perto, principalmente do que era, alguns anos atrás, está melhorando bastante, ok pessoal, é isso, então encerramos o mês de fevereiro, bons vídeos também, interessantes, começando os resultados, fechados de 2020, e tal, foi bem legal também, mês de boas reflexões, beleza, muito obrigado, para todo mundo, um grande abraço, até os próximos vídeos, valeu!